Opa 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 Se alguém passa e me vê embriagar Rida-me, mas eu cabo a consolar Minha alegria está metida no estar Passo-la vida aos tomos e ao piar Tenho tentado deixar o rei da pinga Mas não resisto e bebo mais ainda Tenho tentado deixar o rei da pinga Não resisto e bebo mais ainda Não fico zuca, zuca, zuca Quando a mordinha me sobe a nuca Volte-me juízo e toda a energia Mas sem mordinha não tenho alegria Não fico zuca, zuca, zuca Quando a mordinha me sobe a nuca Volte-me juízo e toda a energia Mas sem mordinha não tenho alegria Eu fico zucca, zucca, zucca Todo o verdinho me sobe à nuca Mas sem verdinho eu não tenho alegria Eu fico zucca, zucca, zucca Todo o verdinho me sobe à nuca É um juízo e toda a energia Mas sem verdinho eu não tenho alegria Eu fico zucca, zucca, zucca Todo o verdinho me sobe à nuca É um juízo e toda a energia Eu fico zucca, zucca, zucca Todo o verdinho me sobe à nuca Eu fico zucca, zucca, zucca Eu fico zucca, 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 zucca